O que mais viu Daniel nesse sonho? Falou Daniel e disse, ok, verso 3, Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Eu fico pensando, quão impressionante deve ter sido esse sonho para Daniel, né? E ele viu então quatro grandes animais. Ele vai descrever esses animais. Ele vai dizer que ele viu um leão com asas, um urso com três costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e um outro animal que ele não encontrou classificação na zoologia, mas ele vai chamar de terrível e espantoso. Três ele encontrou, o leão, o urso e o leopardo. O quarto não se parece com nada que ele conhecia, mas ele disse apenas que era terrível e espantoso. Olá, meus amigos e irmãos, agradeço a parte de Senhor Jesus. Quem é o animal terrível e espantoso que falou o profeta Daniel? Na mensagem de hoje estaremos estudando as profecias de um livro de Daniel com o pastor Adilto Oliveira. Iremos aprender mais a respeito sobre esse animal terrível e espantoso que o profeta Daniel viu, mas também nós iremos ver quem são os outros três animais, pois nessa profecia de Daniel ele viu quatro animais, cada um tem uma característica e também um significado importante nessa profecia. Mas principalmente nós iremos ver quem é esse animal terrível e espantoso que falou o profeta Daniel. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso você estará ajudando esse ministério que eu sei cada vez mais. Que Jesus te abençoe, te guarde e fique agora com o vídeo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e as visões antes de seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Deus, inspirando Daniel a escrever esse livro, vai pontuando acontecimentos que nos permitem caminhar na história. E o livro de Daniel, como o Apocalipse, é um livro que avança e volta no tempo. Nós terminamos o capítulo 5 falando da queda de Babilônia e da morte de Belsazar. Mas quando chegamos no capítulo 7, estamos no primeiro ano de Belsazar. Então o que você descobre? O livro de Daniel não estão os capítulos numa ordem cronológica. Assim como também o Apocalipse. Eles não estão em ordem cronológica, mas eles funcionam como um flashback. Eles avançam na história, depois eles voltam no tempo. Eles avançam mais um pouco na história e eles voltam no tempo do profeta. E assim vai se construindo a profecia. Aqui estamos no primeiro ano do rei Belsazar. Isso quer dizer que Babilônia não havia caído. Daniel não havia sido levado para a cova dos leões. Mas foi nesse primeiro ano que chega ao trono o neto de Nabucodonosor, que Daniel agora vai ter o segundo sonho profético. E no primeiro ano dele, Daniel teve um sonho. Agora não foi o rei quem sonhou. No capítulo 2 foi o rei Nabucodonosor. No capítulo 4 foi o rei Nabucodonosor. No capítulo 5 foi Deus quem escreveu na parede. Mas no capítulo 7 é Daniel quem tem o sonho. Então isso aqui é um sonho do profeta. Então nós temos que entender que a queda de Babilônia está no futuro. Babilônia está no poder. E o que acontece então nesse sonho? Vamos então avançar o nosso estudo. Versículo 2. Esse grande mar tem sido identificado por muitos como o mar Mediterrâneo. E os ventos dos céus, você se lembra o que é ventos na profecia? Ventos, guerras, guerras, rumores de guerras. Ou seja, os ventos agitavam o mar. Mas o que é mar na profecia, de acordo com Apocalipse 17, 15? Povos, nações, multidões, línguas. Então o sonho de Daniel envolveu guerras entre os povos. Ou seja, os povos pelejando. E você se lembra que na estátua, um poder sucederia ao outro? E é claro que isso não aconteceria se não através da guerra. Nenhum rei passaria o seu cetro para o outro. Isso foi tomado à custa de muito sangue derramado. Então Daniel tem mais uma vez uma visão e é uma visão bélica. Os ventos agitam o grande mar. O que mais viu Daniel nesse sonho? Falou Daniel e disse... Ok, verso 3. Quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Eu fico pensando quão impressionante deve ter sido esse sonho para Daniel, né? E ele viu então quatro grandes animais. Ele vai descrever esses animais. Ele vai dizer que ele viu um leão com asas, um urso com três costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e um outro animal que ele não encontrou classificação na zoologia, mas ele vai chamar de terrível e espantoso. Três ele encontrou. O leão, o urso e o leopardo. O quarto não se parece com nada que ele conhecia, mas ele disse apenas que era terrível e espantoso. Então, olhe agora para o primeiro animal no verso 4. Era como leão, tinha asas de águia, e enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, levantado da terra e posto em dois pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. O que significa esse simbolismo? Bom, nós temos que aprender um princípio de interpretação bíblica hoje, o que você já conhece, mas quando se estuda a profecia, a profecia é uma revelação que se amplia. Em cada nova profecia, Deus vai dando detalhes e vai ampliando a revelação profética. A primeira coisa que a gente nota nesse sonho, é que existem quatro animais, e no capítulo 2, haviam quatro metais, ouro, prata, bronze e ferro. Nós vamos descobrir que esses quatro animais, eles representam os mesmos impérios do capítulo 2. Então, o leão alado, significa Babilônia, representada pela cabeça de ouro, o urso com três costelas na boca, representa a Medopérsia, representado na estátua pelo peito e braços de prata, o leopardo, a Grécia, o quadril de bronze, e o animal terrível e espantoso, as pernas de ferro, que representava Roma. Então, os quatro animais, estão em paralelos com os quatro metais. Como a profecia é uma revelação que se amplia, mais detalhes serão fornecidos, a respeito desses impérios. E no primeiro animal, que nós sabemos que é Babilônia, as asas foram arrancadas, e ele foi depois posto em pé como homem. O que significa as asas serem arrancadas? Significa que o poder foi tirado por um tempo, e depois ele foi posto em pé como um homem. Você está lembrado que nós estudamos aqui no capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor? Ele, por sete anos, pastou como um animal, mas depois foi posto em pé como homem. E o versículo 4 diz claramente que lhe foi dada mente de homem. Ou seja, ele voltou ao raciocínio. Então, aqui nós temos mais um detalhe de Babilônia e da loucura de Nabucodonosor. Quando vamos para o próximo verso, que fala do urso, lá diz, no versículo 5, um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Por que é que esse urso se levantou de um lado primeiro? É porque quando a Medopérsia conquista Babilônia, quem vai primeiro para o trono não é Ciro, o grande homem da profecia, é Dario. É Dario que se assenta no trono. É Dario que enfrenta o drama de Daniel ser levado para a cova dos leões. Mas quando passa essa experiência, aí vem Ciro, que é o grande nome da profecia. Então, esse urso levantou-se de um lado primeiro, significando que antes de chegar Ciro, haveria Dario. E aqui diz também que ele trazia três costelas na boca. O que representam essas costelas? Elas representam as principais conquistas da Medopérsia para chegar ao poder mundial. E a Medopérsia conquistou, em 547, a Lídia, em 539, Babilônia, que nós vimos no capítulo 5, a queda de Babilônia, e em 526, o Egito. Essas eram as três grandes potências que precisavam ser vencidas para que a Medopérsia estabelecesse o seu reino em todo o planeta. Então, as três costelas é uma alusão às três principais conquistas da Medopérsia. Chegamos ao leopardo, no versículo 6. Continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas quatro asas de ave, e tinha também esse animal, quatro cabeças, e lhe foi dado o domínio. Bom, esse leopardo, se ele está em paralelo com o bronze, o quadril de bronze, ele representa a Grécia. Agora, por que que esse leopardo tem quatro asas? Na cadeia dos animais, o leopardo já é um dos mais velozes. Agora, um leopardo com quatro asas, significa que ele seria muito mais veloz. E isso é uma clara referência à velocidade com que a Grécia conquistaria o mundo. E quando chega Alexandre, você olha aqui esse calendário das conquistas de Alexandre. em 336, morre seu pai, e ele é colocado então como rei da Grécia, ou do Império Greco Macedônio. Ele chega ao trono em 336. Dois anos depois, ele vence a batalha de Grânico. Um ano depois, a batalha de Isso, ou Ixo. Em 331, a batalha de Galgamela. Em 331, ele funda Alexandria. em 323, ele torna a capital Babilônia. E em 323, ele morre aos 33 anos. Ou seja, no espaço de 13 anos, Alexandre conquistou o mundo e depois morre. Numa velocidade extraordinária, ele venceu todos os povos. E depois que ele domina tudo, ele morre, ainda jovem, 33 anos. Agora, o que representariam essas quatro cabeças desse leopardo? É que quando morre Alexandre, começam batalhas entre seus generais. E finalmente, o Império Greco Macedônio vai ser dividido em quatro partes, pelos principais generais. Pitolomeu, Cassandro, Lissímaco e Seleu. E desses quatro generais, dois vão permanecer na história e você vai ter a dinastia Pitolomeia e a dinastia Seleucida. quando chegarmos ao capítulo 11 de Daniel, nós vamos voltar a esses dois generais. Dos quatro generais, dois fizeram dinastia, mas as quatro cabeças representam os quatro generais de Alexandre, que vão dividir o Império após a sua morte. Como resultado da divisão, o Império se enfraqueceu e isso abriu uma porta para a chegada de Roma. As pernas de ferro da estátua do capítulo 2 e o animal terrível e espantoso do capítulo 7. Agora olha o verso 7, Daniel 7, 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Olha aqui, as pernas eram de ferro, os dentes de ferro. e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés e os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles, antes dele e tinha dez chifres. Não existe nenhum animal na zoologia com dez chifres. Aqui aparece um. Esse quarto animal representa Roma. E os dez chifres desse quarto animal representam as subdivisões de Roma após a queda do império. Aí estão. De acordo com Isaac Newton, ele faz uma lista do que seriam esses dez chifres e os historiadores modernos também apresentam uma lista com pouca divergência. Então, veja que lá no século XVIII, Isaac Newton já falava que esses dez chifres representavam as tribos bárbaras que minaram a autoridade de Roma a partir do quarto século. Então, o profeta agora se interessa pelos chifres e por um outro, um chifre pequeno. Olha o versículo 8. Estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Entre os dez chifres vai subir um décimo primeiro, um chifre pequeno. quem é esse chifre pequeno? Como nós podemos identificá-lo na história? E aqui nós chegamos um passo a mais na profecia. Os dez chifres do quarto animal estão em paralelo com os dez artelhos dos pés da estátua. Isso quer dizer que nesse momento nós chegamos em Roma dividida. Cai Roma às dez tribos bárbaras. Estamos já no quarto século da história. Agora surge um poder, um chifre pequeno. Porque chifre em profecia quer dizer reino, poder. E então Daniel se interessa em saber quem é esse chifre. Olha aqui para o capítulo 7. Vá comigo até o versículo 18. Não, 19. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés e sobejava. Então Daniel quis saber quem é esse chifre pequeno? E um anjo veio para atendê-lo. Agora, olhe comigo no versículo 23. O anjo vai explicar para Daniel. Daniel, você está curioso sobre o quarto animal, sobre o chifre pequeno? Então, vou te explicar. Verso 23. O quarto animal, Daniel, será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Por que é que o quarto animal é diferente dos três anteriores? Por que que o quarto animal nem na zoologia foi classificado? Porque Roma foi um poder diferente. Mas qual foi a diferença? É porque você tem Roma em duas fases. Roma império e Roma papal. Roma pagã e Roma religiosa. Você tem um poder que uniu a igreja e a igreja. é isso. Por que que Roma é diferente? Porque nós temos a igreja unida ao Estado. Nenhum dos outros impérios fez isso, mas Roma fez. E o anjo continua explicando, verso 24. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois deles se levantará outro, o décimo primeiro, o qual será diferente deles. Se levantará e ele abaterá a três reis. Dos dez chifres, três seriam abatidos pelo chifre pequeno. Então veja quantas características o livro de Daniel começa a nos dar a respeito do chifre pequeno. Eu listei aqui pelo menos treze características do chifre pequeno. Ele sobe entre os dez chifres do quarto animal, ele arranca três dos dez, no versículo oito vai dizer que havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência, o quarto animal é morto, ele parecia mais robusto do que os outros animais, ele fazia guerra contra os santos, era diferente dos dez chifres, ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, os santos lhes seriam entregues por três tempos e meio e ele seria, ele perderia o seu domínio em um tribunal. Treze características. Agora, você que gosta de estudar profecia, você que está nos acompanhando e gosta de estudar profecia, você já viu na profecia um outro elemento profético com tantas características, um poder profético sendo identificado em tantos detalhes, eu não conheço. Nós não temos nenhum outro elemento na profecia onde se dá tantos detalhes para que ele seja identificado. e por que isso acontece com o chifre pequeno? Porque nós estamos falando de uma realidade que iria até que o reino de Cristo fosse estabelecido. Então, agora, o anjo começa a explicar para Daniel um cenário que vai ser montado até os dias da volta de Cristo. E quando você começa a comparar o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, e a besta que sai do mar de Apocalipse 13, você percebe que se trata do mesmo poder. Então, o chifre pequeno do capítulo 7 e a besta que sai do mar do capítulo 13, eles tratam do mesmo poder. E que poder é este? Vamos voltar lá para o século XVI. Martinho Lutero disse que era o papado. Então, veja, nós estamos falando de um tempo onde não havia ainda igreja protestante. Você tem apenas um monge agostiniano se virando contra um sistema. E ele declarou que este poder é o papado. Século XVI. Quando chegamos ao século XVIII, Isaac Newton, no seu livro, Revelações sobre as Profecias ou Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse, publicado em 1733, ele diz na página 54 que o chifre pequeno é o bispo de Roma. Veja, estamos falando de 1733. Então, os pesquisadores das profecias já identificavam esse chifre pequeno como sendo o bispo de Roma. agora, tem razão de ser esta afirmação? Eu não vou ter tempo para olhar as 13 características, mas vamos passar pelo menos quatro delas? Vamos ver essas quatro características se elas se enquadram no papado? Primeira, verso 8. Estando eu observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Quando a gente vai para a história, você descobre de que das dez tribos bárbaras, três foram extintas pelo papado. O bispo de Roma, com seus exércitos aliados, pelejou contra os érolos, vândalos e ostrogodos. e todas essas três tribos eram arianas. O que era uma tribo ariana? Seguia a Árion, um herége do segundo século, e não aceitavam a autoridade do papa, do bispo de Roma, então. E para que o bispo de Roma tivesse poder e autoridade em todo o território, essas tribos tinham que ser expulsas. E uma por uma, elas foram sendo expulsas, até os ostrogodos, que foram expulsos por último. Segunda característica, o versículo 8 diz também que esse chifre pequeno possuía uma boca que falava com insolência. Quando você vai para Apocalipse 13, a besta que sai do mar, e estamos dizendo que se trata do mesmo poder, é dito que ela também tem uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmias. Agora, quais são as blasfêmias do papado? Bom, nós temos que ir para o Novo Testamento e perguntar na Bíblia o que é blasfêmia. E em Marcos capítulo 2, versos 5 a 7, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isto é o que? Blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eu pergunto, esses homens escribas estavam certos na afirmação deles? Estavam. Quem é que pode perdoar pecados? Só Deus. E quem pretende perdoar pecados não sendo Deus comete uma blasfêmia. Agora, Cristo blasfêmou? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Mas eles estavam certos. Só Deus pode perdoar pecados. Como é que isso se cumpre no papado? Na doutrina da confissão auricular. O que que é essa doutrina? É a pretensão do sacerdote de perdoar pecados. E é isto que ensina os documentos da igreja. O cânon católico do concílio de Trento, na página 440 e 870, diz assim, na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. E quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não somente são perdoados, mas destruídos. E o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Em que momento? Quando ele confessa para o sacerdote. É o sacerdote que tem o poder de perdoar o pecado. Isso é a doutrina da confissão auricular. Eu me lembro muito bem quando eu estava visitando o Vaticano, alguns anos atrás, eu estava dentro da basílica de São Pedro no Vaticano, mais ou menos umas três para quatro da tarde, quando um sinal foi dado e ali se abriram oito confessionários. E em cada um deles havia um sacerdote. E filas foram feitas para que as pessoas entrassem ali no confessionário e confessassem seus pecados. Isso acontece hoje. As pessoas hoje estão ensinando e muitos estão crendo de que você para ter o perdão dos pecados, você precisa ir até o sacerdote. Mas isso, meus amigos, é uma blasfêmia. Porque não há outro nome abaixo do céu que tem o poder de perdoar pecados senão Cristo. Só Deus pode perdoar pecados. Não existe base alguma na Bíblia para alguém confessar seu pecado a outro homem na busca de perdão. Mas tem uma outra coisa que é blasfêmia na Bíblia. João 10,30 Jesus declarou assim eu e o Pai somos um. O que significa isso? Eu sou igual ao Pai. Aí olha o que está marcado no final do verso. Não é por boa obra que te apedrejamos e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então Cristo foi acusado de blasfemar quando se declarou igual ao Pai. Se declarou Deus. E não é isso que faz o papado. Olha o que disse o Papa Leão XIII nós os papas temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. E no dicionário eclesiástico no artigo Papa de Lícius Ferrari o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não mero homem mas como se fosse Deus e substituto de Deus o Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar explicar e interpretar as leis divinas ele pode até modificar e o que quer que seja que Deus ou Redentor faça o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé o que faz esse documento ele coloca o Papa como Deus ele pode mudar a lei interpretar a lei o que quer que Deus faça o vigário pode fazer amigos isso é uma blasfema terceira característica proferirá palavras contra o Altíssimo magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo dois tempos e metade de um tempo quando você vai para o livro de Apocalipse lá fala que a besta que sai do mar agiria por quarenta e dois meses e se você vai para Apocalipse doze e seis diz que a mulher fugiria para o deserto da perseguição deste poder da besta que saia do mar por mil duzentos e sessenta dias então na Bíblia três tempos e meio é igual a três anos e meio que é igual a quarenta e dois meses que é igual a mil duzentos e sessenta dias então são três formas de falar de um mesmo período profético um tempo dois tempos dois tempos e metade de um tempo quarenta e dois meses e mil duzentos e sessenta dias são três formas de falar de uma coisa mil duzentos e sessenta anos da supremacia papal nesse período os santos seriam perseguidos em quinhentos e trinta e três você tem um decreto de Justiniano e em quinhentos e trinta e oito você tem a expulsão dos ostrogodos de Roma aqui nós temos o início do cálculo profético e isso nos leva viajando mil duzentos e sessenta anos na história a mil setecentos e noventa e oito quando o papa Pio VI é preso por ordem de Napoleão Bonaparte então você pode datar fixar na história claramente os eventos durante esses doze séculos o papado fez o que bem quis especialmente no décimo primeiro e no décimo segundo século quando o papado chegou ao seu apogeu e estabelecendo ali o principal sistema de perseguição como é que nós chamamos ele? Tribunal do Santo Ofício Santa Inquisição que levou à morte milhares e milhares de pessoas sinceras mil duzentos e sessenta anos de perseguição eu tive a chance de visitar na Europa alguns dos lugares históricos palcos dessas perseguições e se um dia você for à Constância ali na Alemanha você pode visitar ali bem próximo ao lago de Constância local onde John Hughes e Jerônimo de Praga foram queimados vivos existe lá hoje uma grande pedra marcando o exato local do martírio por ordem do concílio de Constância se você for à Inglaterra você pode visitar o cemitério aonde estava sepultado o pastor Wycliffe John Wycliffe e o ódio do papado contra este homem foi tão grande que depois de décadas dele morto um concílio da igreja católica romana mandou desenterrar os ossos para serem queimados e eles foram lá nesse cemitério desenterraram os ossos para queimá-los um historiador diz que após esses ossos de Wycliffe serem queimados eles foram lançados a cinzas no rio Swift e eu quis conhecer esse rio e você sai um pouco da rota e você chega num pequeno riacho até hoje riacho Swift e esse historiador diz que ali as cinzas foram lançadas mas o que o papado não sabia era que as águas do rio Swift vão ser levadas para o lago de Constança e o lago de Constança vai desembocar no oceano e assim as cinzas de Wycliffe se espalharam pelo mundo bem como sua mensagem mas o poder perseguidor não tolerava os dissidentes se você for ao norte da Itália você pode conhecer ali no vale de Agrongona a casa dos valdenses o vale dos valdenses e milhares de valdenses foram mortos porque eles amavam a palavra de Deus um povo dócil trabalhador pacífico mas que não aceitava os ditames do papado foram presos mortos destituídos de suas casas de suas propriedades e os que iam sobrando iam subindo cada vez mais para as colinas até chegar ao sul da França eu subi em uma dessas fui lá no alto e lá no alto dessas montanhas em pequenas terras que sobravam onde não havia rocha mas pequenas terras ali eles cultivavam o alimento deles e viviam lá isolados no alto das montanhas para fugir desse poder perseguidor eu visitei uma caverna lá onde foram queimados vivos cerca de 150 num só dia eles cultuavam ali dentro escondidos eles encontraram um local de culto fecharam a entrada da caverna com pedras e por um orifício superior lançaram tochas e mataram todos queimados você vai hoje nessa caverna e está na pedra entalhada a história dos valdenses e de como eles morreram nessa caverna 1260 anos de trevas e visitar o coliseu romano na Itália é um outro fator interessante ali também milhares perderam suas vidas essa perseguição só terminou porque no dia 15 de fevereiro de 1798 Napoleão Bonaparte mandou que o Prapa fosse preso e aí cumpriu-se Apocalipse 10 Apocalipse 13 verso 10 ou 11 aquele que leva em cativeiro para cativeiro vai e ele foi para cativeiro uma quarta característica desse poder ele mudaria os tempos e a lei Daniel 7 25 diz cuidará em mudar os tempos e a lei e você hoje faz uma comparação entre o mandamento os 10 mandamentos em Êxodo 20 e o catecismo romano e você descobre três coisas no catecismo está excluído o segundo mandamento o terceiro mandamento virou guardar domingos e festas e o décimo foi dividido em dois para que eles voltassem a ter essas foram as três mudanças que o papado fez contra a lei de Deus mas isso começou lá com Constantino ainda na fase imperial de Roma e aqui está o primeiro decreto dominical da história está no livro de Justinianos promulgado em 7 de março de 321 e aqui você já tem a ordem para que no primeiro dia da semana no venerável dia do sol as oficinas fossem fechadas aqui começou a história da santificação do domingo Samuel Bacchioc que faleceu alguns anos atrás defendeu essa tese doutoral na pontifícia universidade gregoriana de Roma e ele diz nessa sua tese doutoral uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo e ele prova nessa tese de que a observância do domingo começou lá com a igreja romana e ela foi responsável pela mudança e hoje o mundo evangélico está aí seguindo o papado na santificação do primeiro dia da semana mas o que é que disse Jesus em Mateus 5 17 não penseis que vim revogar a lei ou os profetas e em João 14 15 se me amardes guardareis os meus mandamentos a lei de Deus não pode ser mudada mas esse poder fez tudo isso e por que é que nós precisamos hoje tomar uma decisão o que nós precisamos entender essas profecias porque este poder que atuou na história sofreu um golpe mortal de acordo com Apocalipse 13 em 1798 mas a profecia diz que a ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia seguindo a besta então nós iremos testemunhar o levantar-se desse poder nós iremos testemunhar isso se Deus nos conservar com vida nós iremos ver esse poder voltar à tona e receber da segunda besta de Apocalipse 13 os Estados Unidos da América do Norte todo o poder e autoridade que eles possuíam na Idade Média e quando esse poder e essa autoridade forem dadas mais uma vez as fogueiras das perseguições se reacenderão é por isso que eu e você precisamos estar nas mãos do Senhor hoje nós tivemos um seminário muito interessante com o pastor Diri Moscala diretor da nossa universidade na Endrios e ele fez um seminário extraordinário falando sobre a preparação para a crise final com base no livro de Jó ele disse coisas lindas uma delas ele disse que a fé não surge nos momentos de provação os momentos de provação são apenas para fortalecer ou para desenvolver a fé ela não surge lá a fé tem que surgir a experiência com Deus tem que surgir nos tempos de bonança e ele pegou o exemplo de Jó quando logo no primeiro e no segundo capítulo Deus vai declarar que Jó era um homem íntegro e reto Deus dizendo isso de um ser humano enquanto Jó era um homem milionário enquanto tudo estava bem Deus disse esse homem é justo é reto e aí quando começou as cenas do grande conflito ali descritas no livro e o diabo toca em Jó em tudo que ele tem o que acontece Jó perde toda a sua fortuna Jó perde os dez filhos todos mortos Jó perde a saúde e com lepra raspando-se com caco de telha o que que Jó diz ainda que ele me mate eu nele confiarei nu vim do vento da minha mãe nu partirei então essa experiência de Jó nos ensina de que a fé ela tem que ser formada nos tempos de bonança enquanto ele era milionário e tinha família com ele e gozava de saúde e tinha muitos amigos ele era íntegro reto é por isso que quando veio a prova e ele perdeu tudo o que tinha ele não blasfemou e por que não blasfemou? porque a fé de Jó não foi criada no momento de prova a fé de Jó surgiu quando tudo estava bem extraordinário isso então se nós sabemos que se avizinha uma grande crise onde esse poder do chifre pequeno que é o mesmo da besta que sai do mar de Apocalipse 13 vai voltar ao poder vai ameaçar a liberdade religiosa vai querer implantar um falso dia de adoração nós não podemos esperar no tempo de prova para ter a fé desenvolvida nós temos que fazê-lo no tempo de bonança por isso meus amigos nós temos que nos voltar para as profecias porque essas profecias são como placas indicativas à beira da estrada que apontam que a nossa chegada e o nosso destino está quase lá estamos quase lá se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e também compartilhar o vídeo que Jesus te abençoe e até a próxima